Já não é segredo pra ninguém que Machado de Assis foi um grande escritor brasileiro e um dos nomes mais importantes da literatura no século XIX. O cara simplesmente escreveu diversas obras em diferentes gêneros textuais. Além disso, ele também foi jornalista, teatrólogo, crítico de teatro e crítico literário. Joaquim Maria Machado de Assis, ou conhecido popularmente como Machado de Assis, nasceu em uma chácara lá no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Ele era filho do mulato Francisco José de Assis, que era pintor de paredes, e da imigrante soriana Maria Leopoldina, que era mãe de Machado. Morro do Livramento, um lugar decadente e perigoso no centro do Rio. Aqui nasceu Joaquim Maria Machado de Assis em 1839. Era uma quinta que pertencia à dona Maria José de Mendonça Barroso. Os pais do menino, Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis, eram agregados da família e moravam na chácara. Infância e adolescência. Machado de Assis passou sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Ainda menino, perdeu sua mãe e a sua única irmã. Tendo seu pai e se casado novamente, Machado foi criado por sua madrasta, a lavadeira Maria Inês. Fez seus primeiros estudos em uma escola pública de São Cristóvão. Tinha 12 anos quando perdeu seu pai. E para ajudar nas despesas da casa, trabalhou vendendo balas e doces. Interessou pelo estudo de línguas e aprendeu francês e inglês. Em busca de um emprego, com 15 anos, entrou como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, sobre a direção do escritor Manuel Antônio de Almeida, que o encorajou a escrever. Carreira de jornalista. Em 1855, com apenas 16 anos, Machado de Assis publicou o poema Ela, no jornal A Marmota Fulminense. Em 1858, passou a trabalhar com o dono desse jornal, Francisco de Paula Brito. Machado exercia a função de revisor. Nesse mesmo ano, passou a escrever regularmente para o Correio Mercantil. Frequentando o mundo boêmio e literário do Rio de Janeiro, conheceu vários intelectuais e escritores brasileiros. Entre eles, Casemiro de Abreu, Joaquim Manuel de Macedo e Quintinho Bocaiova. Passou a escrever regularmente para o Correio Mercantil, Gazeta de Notícias, Jornal de Comércio e Revista Ilustrada, onde publicou contos, crônicas e críticas, mantendo essa atividade quase até o final de sua vida. Em 1864, Machado de Assis publicou Crisáligas, uma coletânea de poemas. Três anos depois, ingressou no Diário Oficial, como redator, levado por Quintinho Bocaiova. Pouco tempo depois, foi promovido a assistente do diretor. Em 1869, com 30 anos, Machado de Assis casou-se com Carolina Xavier de Novaes, uma portuguesa cúltoa, irmã do poeta português Faustinho Xavier de Novaes, que lhe revelou os clássicos lusitanos. Carreira Literária Em 1872, Machado de Assis publicou seu primeiro romance, Ressurreição. No dia 30 de janeiro do ano de 1873, a capa do décimo número do Arquivo Contemporâneo, Periódico do Rio de Janeiro, coloca lado a lado a foto de José de Alencar, que até então era o maior romancista do Brasil, e a de Machado de Assis. Ainda no ano de 1873, ele foi nomeado primeiro oficial do Secretaria do Ministério da Agricultura, Viação e Obras Públicas. Pouco depois, era oficial do gabinete do ministro, e mais tarde, diretor da viação, recebendo honrarias, como a nomeação de oficial da Ordem da Rosa, por decreto do imperador. Em 1881, Machado de Assis publicou o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marca o início da fase acentuadamente realista de sua obra. A obra havia sido publicada no ano anterior, em Folhentins, na Revista Brasileira. Academia Brasileira de Letras Em 1896, Machado de Assis, e com os outros intelectuais, fundaram a Academia Brasileira de Letras, nomeando para a cadeira número 23º, tornando-se, em 1897, o primeiro presidente do cargo, que o culpou até o dia de sua morte. Nos dias atuais, na entrada de um prédio, há uma estátua de bronze do escritor em sua homenagem da academia, que se chama-se também A Casa de Machado de Assis. Obra de Machado de Assis Machado de Assis teve uma carreira literária constante. Produziu de 1855 a 1908. Escreveu poesias, romances, contos, crônicas, críticas e peças de teatro. O ponto alto de sua produção literária é o romance e o conto, onde se observam duas fases. Fases românticas e fases realistas. Últimos anos e morte. Em outubro de 1904, morreu sua esposa, Carolina, companheira de 35 anos, que, além de revisora de suas obras, era também sua enfermeira, pois Machado de Assis tinha sua saúde abalada pela epilepsia. Após a morte da esposa, o romancista raramente saía de casa. Em homenagem a sua amada, escreveu o poema A Carolina. A Carolina Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazeste o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e no recanto, pois, o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixe e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Em seu velório compareceram as maiores personalidades do país. Fui Barbosa, um dos juristas mais aplaudidos da época, fez um discurso de despedida, com elogios ao homem e escritor. Levada em uma carreta do arsenal de guerra, só destinada às grandes personalidades, um grande cortejo fúnebre aconteceu, saindo da Academia Brasileira de Letras, para o cemitério de São João Batista, onde o Machado de Assis foi enterrado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto